Eu sei que eu sou teu dono, mas tu tá na minha mão Te conheço como a tal da ruvinha do taridão Dançando rave, uma bela, sei qual é tua missão Faz carinha de safada, batendo com o meu chão Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que passo rodo, não cai em qualquer papim Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que passo rodo, não cai em qualquer papim Mural de Nova Canaã, Bahia Já falei que passo rodo, não cai em qualquer papim Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que passo rodo, não cai em qualquer papim Então desliza, desliza, vem eu não descer o meu Prepara a pró de mar, vai ser só teu louca Então desliza, desliza, vem jogando esse lugar Prepara a pró de mar, vai ser só teu louca Chegou tchucão bebê, ai vou te chupar Vou te morder, só lá e vai virar Alô carretinha, como é que é tão junto meu parceiro? Eu sei que não sou teu dono, mas tu tá na minha mão Te conheço como a tal da ruvinha do taridão Dançando review, manda ela sei qual a tua intenção Faz carinha de safada, batendo um pouco no chão Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que passo rodo, não cai em qualquer papim Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que passo rodo, não cai em qualquer papim Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que passo rodo, não cai em qualquer papim Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que passo rodo, não cai em qualquer papim Ele é o CTS, bom moral dos palidões Preparar, pode ir pra, vai ser só colocado Então deslizar, deslizar, vem jogando esse lugar Preparar, pode ir pra, vai ser só colocadão Alô Conquista C10, Livinho MP3 Tamo junto, é o Tio Cão Só lá vai virar nada É o Tio Cão Chegou o Tio Cão, bebê Vou te chupar Vou te morder Alô, meu parceiro, eu conto mal Iguai, Bahia, todo mundo Quando você vai embora Minha vida chora Quero continuar Fica mais um pouco aqui Não precisa dormir Fica mais um segundo só pra gente amar Maxwell C10 Ou moral de Nova Canaã Bahia Vai me pegar e não parar Eu vou te encontrar Fazer você ficar daquele jeito que a gente se amava Vem, rebola Vem, rebola Vou te machucar daquele jeito que tu gosta Vem, rebola Vem, rebola Vou te machucar daquele jeito que tu gosta Então gatinha, só você Sabe rebolar Fazer qualquer um se apaixonar Gatinha, só você Nem meu coração Nem me dá pesão devagar Alô, Guilherme C10 Já o barco de divulgações Já com a CD's DJ Bruno Mix Vamos junto, meu parceiro Quando você vai embora Minha vida chora Querendo te ver Vida mais um pouco aqui Não precisa dormir Fica mais um segundo só pra gente amar Sua melhor posição Dá muito tesão Se envolve, nega E não para Eu vou te encontrar Fazer você ficar daquele jeito que a gente se amava Vem, rebola Vem, rebola Vou te machucar daquele jeito que tu gosta Vem, rebola Vem, rebola Vou te machucar daquele jeito que tu gosta Gatinha, só você Sabe rebolar Fazer qualquer um se apaixonar Gatinha, só você LLCDs O moral dos palidões Gatinha, só você Sabe regular Fazer qualquer um se apaixonar Gatinha, só você Tem meu coração Vem, me dá tesão devagar Alô, meu parceiro J.P. da Londres Tamo junto Já final do seu mês Vem, me dá tesão devagar Se eu for te encontrar Vem, me dá tesão devagar E me dá tesão devagar